Fala galera, Ronaldo Rossi e o Fígado Feliz, aqui da Cervejoteca, o lugar mais legal do mundo... Não, aqui é o nosso lugar, o programa chama Cerveja 1 Minuto, já sabe o que eu tô falando, né? Então muito bem, tamo aqui hoje pra poder comemorar, celebrar mais uma vez os 10 anos da Cerveja Invicta. Olha aí, que rótulo lindo, um dos rótulos certamente mais bonitos que a gente tem aí no mercado. Uma West Coast feita, um West Coast tipo, feita, o gaioto tá salivando, o azar dele vai ficar salivando, Ah, abridor, o Matheus sendo proativo, o Matheus tá querendo pedir aumento ou férias, eu acho. Segunda coisa boa que o Matheus faz no dia, tá tudo errado, daqui a pouco vem uma cobrança. 7,5 de álcool, 80 ebos e 10 adições de lúpulo, legal que eles fizeram isso. Pra cada um ano, uma adição, um período, um horário, pô, legal pra caramba. Vamos lá, não tomei, apresentei a live dos 10 anos da Invicta com o meu amigo Rodrigo Silveira, ali no site deles, no perfil deles, e foi sensacional, ele falou disso aqui, aí eu tomei outra, porque o Matheus escondeu esse, achando que ele quer tomar. Aproveitando que eu não tomei, vou tomar hoje. Ah, é pra isso que o Matheus tá todo proativo, pra gente ficar cagado que ele fez, tudo dia vai estar tudo certo. Ó, adoro Ipa com essa cor, adoro. Ó o cheiro disso. Jesus, tem um monte de lúpulo aqui. De fato, dá pra sentir uma intensidade, um volume grande, uma paulada de lúpulo, pô, vamos tomar, né? Já falamos de um monte, saúde. Vocês sabem que quando eu falo... Falo de uma boa, posso fazer os vídeos de milkshake Ipa, de New England, esse negócio todo. Mas quando eu tenho que pegar uma Ipa, a Ipa é amarga, dá uma emoção diferente. Isso é legal, ok? É emoção, porque isso eu gosto de verdade. Ó, e tá legal pra caramba. Amarga, persistente, resinosa. O amargor trazendo nota cítrica junto ao sabor. E vai ficar na boca certamente esse sabor por muito tempo. Então, mais uma vez, vale lembrar. Dez anos, nos comemoram todo dia. A festa não rolou, mas vai rolar. Nós estaremos juntos novamente. Conhecem, Victor? Vai lá, lá em Ribeirão Preto. Uma das plantas mais legais que a gente tem. E as festas cervejeiras dentro da própria planta mais legais do Brasil, assim, com facilidade. Knockout, knockdown, nunca foi. Vá, vá, vá. Vale muito a pena. Tá até aqui, tá aqui até agora. Se inscreve aí, joinha. Aquele negócio todo. Todo dia, 11 horas, no meu vídeo novo. Amanhã tamo de volta com mais uma cerveja sensacional. E vou tomar minha Ipa aqui. Saúde! E aí E aí E aí Obrigado.